No caso de relacionamento com o status de união estável, o contribuinte pode incluir o companheiro? E será que isso também vale para o caso das relações homoafetivas? Sim, as relações homoafetivas são tratadas pela legislação do imposto de renda da mesma forma que as demais relações. Mas ele tem que comprovar aquela estabilidade, a união, que esteja por mais de cinco anos. Então ele assim pode declarar. Mas é importante salientar que ele pode utilizar desde que um não tenha feito a declaração e seja realmente dependente. E em algum caso de que os dois tenham rendimento e querendo fazer em conjunto, também deduz como dependente, mas precisa informar os rendimentos do outro.